São Paulo urgente, o Santos está se impondo contra elementos de grandes predicados da temporada de futebol da Europa. Um cotejo sensacional arrasou os três gigantes da Itália em matches memoráveis. 2 a 0 na Juventus, 5 a 0 na Roma, 4 a 1 na Inter de Milão. O Jornalista ficou tão maravilhado com a nossa performance que pegou a sua máquina e descreveu assim o nosso ataque. É uma jogada elétrica, avassaladora, irrefriável, arte pura. É questão de segundos. Os pés mágicos, com rapidez alucinante, diabólica, passam por zagueiros espantados. A bola corre com eles, dominada e possuída. São gênios maravilhosos, que fazem magia e milagre em campo com uma bola. São místicos.